Essa é uma canção minha chamada Nossa Alice Eu posso esperar Que vou entender Tudo que a vida preparou Pra nós Um tempo pensar Em história escrever O universo escutando Nossa voz interior Nossa Alice brilhou No ventre do infinito De nós dois Coisa linda Natural Se revelou Na pureza de criança A nova era Já chegou Simplesmente Uma mágica real A de ser em algum lugar A gente se fez Longe do que imaginava Que podia ser A nossa canção Se harmonizou Tão profundamente Mergulhando no amor Nossa Alice brilhou No ventre do infinito De nós dois Coisa linda Natural Se revelou Na pureza de criança A nova era Já chegou Simplesmente Simplesmente Uma mágica real Eu diria 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 Uma mágica real Eu diria 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 Eu diria